Tô gravando aqui, tá? Isso, tô gravando aqui. Olá, galera. Tô dando continuidade aqui ao... o Diocchio Ragnarok. Tem um tempo que eu não jogo aí. Tá jogando TheGashman de novo. Subiciando TheGashman. Bate muito. Ah, agora tem sim. Sabia que tinha deixado uma coisa. Eu tô jogando o modo 60 FPS. Vamos botar aqui o modo... Desempenho. Pra vocês verem aquele mini foco ali. No chão, brilho. Ele tem um gráfico diferenciado assim nesse jogo. Aqui, ó. Desempenho. Qualidade. Bota a qualidade. Agora fica 30 FPS. E aí, ó. Esse reflexo tem um reitrício ali. Tinha com um reitríciozinho, eu acho. Deixa eu botar aqui. Olha lá. Tá vendo reflexo no chão aí, ó. Vou virar aqui. Vou virar aqui. Vou botar uma trilha... Ah, não. Tô ali. Tá um borrão dele ali. Agora, vamos botar aqui no modo prioridade. Não, desculpa. Quer dizer, priorizar... Priorizar desempenho. Que feio. Tá vendo? Muda ali, ó. Ah, não perde muita qualidade, eu acho. Boca coisa. Vou tá pronto quando você tiver. Ah, deixa eu... Upar o moleco aqui. Aqui, ele primeiro, upar o moleco pra depois gravar, mas... Vamos tentar upar junto aqui, porque... Tem muito tempo que eu não jogo esse jogo. E como é que anda a vida do nosso azulão preferido? Do que é que você me chamou? Ha, 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 ha! Estupendo! Tem muito horário. Vem a ele afiado, que ele te mantém vivo. Cara, eu tenho que não botar. Tomei até aqui. Tá capar esse aqui, né? Que porra. Tô muito perdido aqui. Tomei até aqui. Vou deixar... Nem sei se tá no lugar certo aqui. Eu gosto de coisas mais simples. O que é que está acontecendo aqui? O que é que eu tenho que fazer? Vou jogar a minha jogada anterior Vamos lá, eu tenho uma pergunta que eu tenho Esse jogo muito não perde 4, não perde 100 Vem comigo, e traz a cabeça junto Bom, onde exatamente o tir está preto? Em uma mina em algum lugar É só o que a gente sabe O reino está cheio de minas, vocês sabem Vamos precisar de ajuda para saber a certa O gráfico está bem bonito mesmo Espero que ele caimou o outro e tal É o melhor que eu tenho, mas acho que ele está no chão mais brilho E eu sei que ele não gosta do Odin Foi por isso que a sua mãe procurou ele quando quis incitar uma rebelião Estão prontos? Rebelião? Sabia disso? Um líder rebelde que conhecia a mamãe parece bem o que a gente quer Eu acho que vocês não ouviram o Tcharam Bom, deixa pra lá Logo eu encho isso aí de olho Vejo vocês no portal lá fora Líder rebelde? O que é que aconteceu aqui? O que é que aconteceu aqui? O que é que aconteceu aqui? Eu tenho que dar café E do Lin? Ha! Era só o que me faltava Hã? E você? Você tem a cabecinha toda confusa e impulsiva, né? Deve achar que o Dorlin está louco para que apareça alguém atrás de engrenca Como assim Brock? Vai ajudar ou não? Ah, deixa pra lá Não é função do velho Brock criticar os parentes Sem incluir-se infeliz que eu chamo de irmão Tô te ignorando Tá, apareçam na porta do Dorlin Vejam vocês mesmos o que vai dar Vejam vocês mesmos o que vai dar Mas saibam que ele não é o tipo de anão amigável que vocês costumam ver Ele é muito rabugento Ele é muito rabugento E fala engraçado Parece mesmo totalmente oposto Parece mesmo totalmente oposto Caramba, tá mexendo muito aqui, né? Eu acho que é isso Sempre que os vê seu reino de origem Svartalfheim parece único Svartalfheim Atreus Tá bom Te vejo lá fora, Sindri Tá bom Ouviram isso? Ouviram isso? São algum tipo de dragão? Assim de longe não dá pra ver o tamanho deles O que você tá fazendo? Acho que eles não são uma ameaça E eles não tão fora de alcance? A gente só precisa da Bifrost e da Cabeça A gente só precisa da Bifrost e da Cabeça Pega ela Ah, então é nessa parte que precisam da minha ajuda Isso mesmo Essa engenhoca foi criada pras suas medidas Ela vai ajudar você a enxergar melhor o problema com esses seus olhos de Bifrost Então eu posso controlar essa coisa de algum jeito? Ah, não Não, 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 não Isso é só pra te segurar enquanto a gente joga essa luz nos seus olhos Ah, Sindri, seu verme quretino! Há, 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 há Há, há, há Há, há Abre, Abre logo Ah... Eu não quero usando os grampos de pálpebras Usa logo Há, há Há Isso aí Boa Agora libera Que desagradável E a nossa deixa Vamos depressa Doe Doe Oh, não aceita piada, ô bode velho. A Bifrost está quebrada. Agora que fizemos os portais começarem a usar sementes da Idrasil, não precisa mais da mesa de viagem ou da lanterna Bifrost. Também servia para iluminar. Certo, entendi. Vou pensar em alguma coisa, mas agora vem. Vou mostrar como funciona. Certo, aponta a sua chave para a runa de Svartalfein, à direita. Depois, se concentra. Para ir até qualquer um desses reinos. É outra coisa que eu tenho que acostumar, né? Tem que ter uma semente. Isso deve levar vocês até a zona úmida, fora de Nidavele. Vão até a praça e perguntem pelo Durlin na taverna. Conhecem ele mesmo na taverna? O Durlin sempre foi um bêbado inveterado. Ele pode ter mudado completamente, mas pelo que eu vi, duvido. Quer ver como é que você fica atrás agora? É, talvez eu apareça, mas a zona úmida é... úmida. E os sinistros estão em todo lugar. Criaturas hostis, pegajosas e fedidas. Boa sorte. Valeu. Fala aí, boa sorte. Nossa, sentiram isso? O que, rapaz? Alguma coisa. Tudo. O calor. Talvez dê pra usar esse barco. Se eu conseguir soltar. Cuidado, garoto. Ah, não. Puxei muito esse barco. Outro defasso à esquerda. Não? Vista! Na sua direita. Ah, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Os cacos são tão rápidos. Ih, viu a lâmina? Viu a lâmina? Olha o cheiro Que chato Eu tenho que me acostumar de novo com o tempo sem jogar Já acostumei Que chato 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 É É É Seu plano de verdade Ainda não acredito que a minha mãe liberou uma rebelião a ti contra o Odin e nunca falou sobre isso O fato de não ter dado certo pode ter alguma relação O passado da sua mãe é assunto problema E você perguntava? Atenção na água, tem recursos Se você nunca perguntou pra mamãe o que ela fazia antes, sobre o que vocês conversavam Ou você só dizia, mulher, cuide da casa, vou pescar no rio E aí passava cinco dias fora Não, eu não pescava bem melhor rio Ah, tá muito bonito Muito detalhado o jogo Eu arrumei a 1440p Ah, uma coisa aqui Eu vou te ver Eu vou te ver Eu vou te ver Vamos lá. Vocês viram aquilo lá? Vamos lá. Vamos lá. O caminho continua do outro lado daquele jazer. Se a gente tivesse em mid guard, algo ia congelar em um segundo. É verdade já. O que é isso aqui? O que é isso aqui? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu tenho um milho queima Oh, boy. o tir era amigo dos gigantes será que ele conheceu a minha mãe e também fez parte da rebelião é possível o deus da guerra defendia o gigante mas não me lembro se ele declarou lealdade absoluta qual é deve ter um jeito mais rápido de descer eu vou ficar caçando aqui os negócios chatos e assim falta de um fogo neto o o o o o o o Aplausos Olha a sua direita! Atrás de você! Vista! Cuidado! Atrás de você! Atrás de você! Do lado direito! Atrás de você! Isso é chato! Isso é chato! Isso é chato! Tá! Tem que ter um jeito de virar a roda por aqui! Calma aí, cara! Tenta avisar o companheiro aqui antes dele acabar enfiando a cara no seu rabo! Tchau, tchau! Tchau! Eu estava pensando! Como está fazendo muito calor! Talvez não seja que o frio ainda não chegou! Talvez só seja diferente em Svartalfein! Isso, rapaz. O Fimblewinter não atinge todos os reinos da mesma maneira. É estranho que justo o Fimblewinter não traga sempre... ...frio. Em Midgard, traz. Mas como você vê, os efeitos aqui parecem de natureza bem mais... ...de agora. Os efeitos já estavam presentes antes, mas agora chegaram a um novo estrela. Garoto, garoto, travesso. Ah, mas tem um sonho. Que delícia. E aí Además, o Fimblewinter não atacou. O Fimblewinter não tivesse funcionado. aqui eu sei que aqui não tem mais missões, mas vou saber se tem, se não tem, eu vou ter tudo para estourar ali, ali ele entra com certeza, ali ele entra, se o manilhá está lá, ali olha, isso é por baixo, garoto, 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 agora a parada ali aqui dá para ir para lá, aqui dá para ir para lá, aqui dá para ir para lá, será? aqui dá para ir para a barra, caro, garoto, 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 O que eu acho que dá pra fazer aqui? O que é isso? Esse gráfico está muito bom mesmo, gente. Está bem colorido. Acho que ele veio aqui. Ele veio direto no rio. Olha como ele veio, olha lá. Vou subir aí. Vou subir. Tem que explorar o jogo. Dá pra ir lá em cima. Vai pra entrar ali. Deixa eu ver aqui. De novo aqui. Dá pra entrar ali. Dá pra entrar ali. Vai levar ali. Ele puxa pra lá de jeito nenhum. Não está ali. Vamos lá. Vamos lá. Dá pra entrar ali. Certo. Dado um.. fleetel. Vamos lá. Nós estamos lá. Vamos lá. Eu já peguei de negócio. Vou pegar uma paradinha ali, paradinha ali. Demoramos pra caraca aqui. Ih, que gostosinho. Dada pra lá. E embaixo daquela ponte. Um graçadinho. Dá pausa aqui rapidinho, galera. Vamos comigo. Vamos lá. O que é isso? 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 Mas eu acredito que é isso O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu vou aliviar. O que? Lá em cima. Eu já fiz. Opa! Eu já fiz. O que é isso? 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 É isso? só a roda e roda vai no mesmo lugar 2 zezinhos Passei por aqui Ta muito arrastejoso Estava a igua perdida Beleza 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 Peguei Não consegui Não consegui Vou chegar Estava em cima Estou que estava Olha o bichinho de cara Parece que me pega bem Vá toda? Vá toda? Taparam os chasers? Hum, a gente tem que fazer aquela roda girar, mas a água não alcança. Não, não, eu sei o que isso. Eu não sei o que é, mas a ataque dele é. Eu não sei o que é, mas a ataque dele é. E aí 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 Nossa essas coisas estão por todo lugar E aí 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 o 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 Tá, a gente já congelou um dos Jaysers. Tem outro por aí? Aquele Jayser ali ficou mais forte? Quando congelou o Jayser, a pressão deve ter mudado para os outros. Talvez dê para ver melhor que outro lugar. Não tem que ir, né? Não tem que ir, né? Vamos. Isso, a roda tá girando e o portão baixando. Esses anões são engenhosos. De volta pro barco. Se os anões desse reino forem como o Drogon e o Sindri, duvido que eles fiquem do lado do Odin. Bom, muitas vezes as pessoas só enxergam o que interessa pra elas. O Odin ofereceu segurança pra eles, então pode ser bem perigoso desafiar ele. Talvez eles só precisem de uma dupla de deuses pra ajudar na batalha. Atreus, a gente não veio pra isso. Eu tava só brincando. Guerra não é brincadeira. Ainda mais quando envolve deuses. Certeza, por isso. Pelo teu via, Atreus. Se você deseja recrutar o Tyr como aliado. Eu só quero que a gente tenha opções. Vamos continuar. Tô feliz que a gente tá aqui explorando um novo reino. E se a gente tentar só curtir esse calor? A gente vai ter que abrir aquele portão pra chegar em Nidavellir. Isso. É muito rápida. O que fazemos, então? Cercamos elas e atacamos por trás. Ótimo. O que fazemos? A gente vai ter uma posição melhor. Onde a gente possa atacar sem ela ver. Tchau. 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 Ah, eu acho que é a paperboard. Não falta muito. Deve ter outra corrente pra baixar o resto do portão. Não falta muito. Não falta muito. Olha, tem uma corrente pra puxar. Não falta. 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 O que é isso? Ainda não sei como vamos chegar na corrente. E se acertar a corda que está segurando o bloco? E se acertar a corda que está segurando o bloco? E se acertar a corda que está segurando o bloco? E se acertar a corda que está segurando o bloco? E se acertar a corda que está segurando o bloco? E se acertar a corda que está segurando o bloco? E se acertar a corda que está segurando o bloco? E se acertar a corda que está segurando o bloco? E se acertar a corda que está segurando o bloco? E se acertar a corda que está segurando a corda? E se acertar a corda que está segurando a corda? bom, eu peguei na cabeça um pouquinho com licença, mas o que exatamente você queria aprender com o Tia Capaz? bom, como eu disse, queria que ele me contasse alguma coisa sobre o Gork e também queria ouvir umas histórias dele de viagens pra outras terras, coisas de gigante e talvez aprender como era lutar nos velhos tempos só porque eu gosto de história, claro história? tomara que o Tia esteja a fim de palo depois de tanto tempo preso nem todos os prisioneiros do Odin são tão cativantes quanto eu mas já sabes, o Tia está mesmo aqui o que é isso? o que é isso? o que é isso? o que é isso? o terremoto de antes você acha que vai ter outro? é improvável mas apalos geológicos são imprevisíveis se os geysers e o cheiro daqui estão piores por causa do Kungo Winter será que os terremotos também? é, eu acho que é por aí rapaz o que é isso? 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 as ruas as ruas eu tenho quase certeza que isso é um sinal porque eles estão se escondendo fique atento e aí e aí eu sei que é isso a nossa ilustre a gente pode falar não quer problema não vão ajudar vamos ter que achar sozinhos a taverna que o cindri falou e aí galera até a próxima vou jogar aqui para terminar valeu que assistiu e curte aí curte bastante o jogo jogo muito bom aqui eu vi gente o jogo está muito bonito terminar aqui fui aquilo e aí e aí